Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos aqui uma Gádia Sincronilogica RS. Bom, o cliente diz que não está funcionando o botão de café e é comum isso acontecer. Você que está com esse mesmo problema, preste atenção nesse vídeo. Realmente não funciona. Deixa eu ver aqui. Deixou. Funciona, beleza aqui. Então você precisa entender primeiramente que existem vários tipos de botões. Tem o botão tátil, que faz barulhinho, comum nas D-Long. Tem os botões capacitivos, que você encosta e ele já funciona. O próprio touchscreen é um capacitivo ali. Bom, mas esse botão aqui, ele é resistível, ele tem uma borracha ali que conduz. E provavelmente, com certeza não está conduzindo, perdeu essa propriedade aqui, a borrachinha. Isso é comum em controles de videogame, controle remoto de televisão, de ar-condicionado. É uma borrachinha, ele vai perdendo com o tempo essa capacidade dele, essa propriedade. O que você tem que fazer? Normalmente você troca toda. Isso aqui são três, vem junto. Você troca. Às vezes se você encontrar a peça. Ou às vezes se você não encontrar, pode ser caro até. Quando você encontra, pode ser caro. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um pequeno recorte que coloca um novo, eu vou mostrar para vocês agora, tá? E fica muito bom a máquina, tá? Reduz o custo para o cliente e fica muito mais rápido o serviço também, né? Uma vez que a gente não tem isso aqui disponível tão amplamente aí. De qualquer forma, se você tem esse problema em outra máquina, talvez isso aqui te ajude, tá? O que eu vou passar para você aqui é uma coisa que o pessoal não costuma passar, mas vou passar para vocês. Primeiramente, você precisa desmontar a máquina e chegar até essa parte aqui do painel e retirar esses contatos aqui de borracha. Eu não vou fazer isso agora, porque tem, vou deixar no card, um vídeo full service dessa máquina. E você pode fazer, desmontar ela todinha que eu deixei disponível aí para vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, você dá uma olhada lá, caso você não saiba abrir a máquina, desmonte ela e chegue nessa parte aqui que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Bom pessoal, tirei aqui, só que eu esqueci de filmar, que é o seguinte, ó. Esse aqui é o lado, eu acabei já cortando ele, ó. Olha, já retirei, é facinho, você pega um estilete e tira essa pontinha aqui, tudo bem? E você vai substituir como? Você pode comprar aí, você vai em casa eletrônica e pede algum, alguma dessas borrachinhas para controle remoto e tal. Eu tenho aqui do Xbox, tá? Ele é ligeiramente, um pouquinho menor, mas já dá para fazer. Eu vou fazer assim, ó. Olha ele ali, é um pontinho, né? Que eu vou colar aqui, tá? Vou colar e vou mostrar para vocês ali. Ele é um pouquinho menor, mas funciona bem. Mas tenta comprar um pouquinho maior. Para fazer o vídeo, eu estou fazendo isso aqui para ser mais rápido, tá? Mas normalmente eu compro aí de controle remoto. Membrana, você vai em casa eletrônica e fala, me dá uma membrana de controle aí. De qualquer controle. Aí você vê o tamanho, se está bacana, tudo bem? Eu peguei isso aqui para fazer o teste agora aqui, com vocês. Mas enfim, eu vou colar. E para colar, eu sugiro que você use aí cola adesiva. No caso, é aquelas colas de sapateiro, né? Aquela cola melhor, tá? Cola com a borracha. Se você tiver outra cola que realmente fixe, pode usar sem problema, tá? Usando as costas, ó. Eu cortei ali dele, ali. As costas dele cola aqui, tá bom? Aí pessoal, beleza? Então, eu deixei ele um pouco aberto, só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu deixei no modo teste, né? O modo teste também está lá, né? No card, que você já deve ter aberto aí, para você chegar nesse ponto aqui. Tem o modo teste, que fica mais fácil para eu testar o botão. Olha só. Aqui nesse modo teste, eu coloquei esse botão, que está bom. Fica moendo, né? Acionando moinho. Esse aqui, liga o batedor. Mas como eu quero testar ele, em relação à condução, depois de ter colocado lá a borrachinha, ó. Olha só como está. Bem feito, ó. O encostou já era. Usei uma... Usei praticamente uma película ali, né? Uma manta. Pô, esqueci o nome disso aqui, ó. De cabeça. Bom, a borrachinha condutora está funcionando aqui, certo? Só para poder exemplificar melhor ainda. Olha aqui, ó. Esse aqui é um botão tátil, né? É um botão que... Essa é a questão, ó. Isso aqui, às vezes, é borracha. Aqui em cima é plástico. Então, a pessoa tende a pensar que isso aqui é como esse aqui. Mas não é. Essa borracha, ou esse plástico vermelho aqui que eu estou apertando, ele, na verdade, ele está empurrando uma peça metálica. Uma membrana. Ah, falar nisso é membrana, né? Poxa vida. Isso aqui é membrana. Aqui também, tá? Está pegando uma membrana de metal, que está curvada, né? E apertando ela e encostando no contato lá de metal. Então, isso aqui é metal com metal. Não é borracha nem plástico. Agora, aqui não. Aqui é a borrachinha encostando, né? Na placa, né? Que tem toda a... Também uma condutora ali. Mas é a borracha que faz esse trabalho. Então, é mais comum aqui desgastar dar problema do que um botão tátil. Que também dá problema. Entendeu? Então, assim. Você tem uma máquina, qualquer equipamento que você tem esse problema. De repente, a solução que nós encontramos aqui possa ser para você. Ou, às vezes, é mais fácil você trocar todo o botão aí, dependendo do equipamento, né? Da disponibilidade da peça. No caso da guardia aqui, não é tão fácil a peça, né? Mas, se for trocar, a gente troca também. Não tem problema. Nesse caso, por uma questão para diminuir o custo para o cliente, né? E, obviamente, com garantia. Gente, tudo que você faz, agora eu estou falando para você que é técnico, tem empresa. Nem que seja na sua casa, mas você é empresa. Você tem uma MEI, você tem um CNPJ. Enfim. Tudo que você faz, não adianta falar, olha, eu vou colocar aqui, mas pode cair e pronto. Não vai dar certo. Não. Você tem que dar a garantia, porque o CDC garante, mesmo que você não escreva, que o cliente tem 90 dias aí de garantia do serviço que você fizer. Se amanhã der problema isso aqui, tá bom? Se der problema, o que você tem que deixar claro para o cliente é o seguinte, ó. Tem a garantia de 90 dias. Se der problema, amanhã você vai ter que reconcertar isso aqui. Claro. Entendeu? Ou você dizer para ele, ó, tem que trocar tudo isso aqui porque não deu certo. O problema, você devolve. Vai ter que devolver, né? O cliente, você tem que conversar com o cliente. Devolver o valor que ele gastou ou abater no valor dele. E você aí adquirir junto com ele, ver onde que tem a peça e trocar por uma peça. E ainda assim você é responsável por 90 dias da peça também. Se der problema, você vai ter que arcar com isso aí. Tudo bem? Então, deixe claro, tanto para você que está assistindo o vídeo que é aí um empreendedor e você que é cliente, saber também dos seus direitos, tá? Não é porque eu estou fazendo uma coisinha aqui, ah, é frágil, então eu nem faria. Se eu soubesse que ia cair e não iria durar, então eu não faço, né? Eu penso assim. É mais fácil falar para o cliente porque já aconteceu. Por exemplo, hoje, tá? O pessoal pode até me criticar aí, mas hoje eu não costumo fazer reparo em bomba uca. Por exemplo, quem é inscrito do canal, conversa comigo no WhatsApp, sabe que hoje eu não costumo fazer reparo na bomba uca. A bomba uca está aqui. A gente mede, está tudo ok aqui a bobina, mas lá dentro tem um kitzinho de borracha que pode trocar e funciona. Começou a dar muito problema isso, entende? E aí, eu tenho que arcar com esse problema durante os 90 dias. O que acontece? Aí a bomba não pega a pressão exata, a borrachinha fica ruim. Então, o que eu falo para o cliente? Olha, troca a bomba toda, tá? Compra, se quiser comprar separada, vem aqui eu mesmo faço a troca, né? Cobra mão de obra, faço a manutenção da máquina. Mas para mim, hoje, ainda mais, pensa comigo. Normalmente, isso aqui é o elemento que mais se desgasta em qualquer máquina super automática. Toda vez que se liga a máquina, praticamente isso aqui vai estar sempre funcionando. É o primeiro, entende? Ah, só tiro água, vai ser só isso aqui, só tiro café, vai usar sempre a bomba. Ah, ela só enxágua, eu ligo só para enxaguar, vai estar usando a bomba. Então, a bomba, inclusive algumas aqui, essa aqui, deixa eu ver de que ano que é, 2014. Vocês veem aí em vídeos meus, aí tem bomba de 2007. Ah, mas está funcionando. Cara, já troca logo a bomba, né? Porque é o coração praticamente, é o pulmão, sei lá como pode ser chamado isso aqui. Mas, enfim, é interessante, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir aí. Se você comentar e eu demorar para responder, é porque está vindo muito comentário. Estou tentando responder o mais rápido possível, tá bom? Então, estou tentando seguir essa métrica aí e fazer aquilo que eu fiz alguns meses atrás e tentar pegar um apanhado de comentário e responder num vídeo só. Tudo bem? Muito obrigado por enquanto. Valeu. Obrigado. Obrigado.